O policiamento foi reforçado na Assembleia Legislativa do Paraná no início da tarde desta segunda-feira, inclusive com o batalhão de choque. A Assembleia Legislativa sendo bloqueada tanto pela Rotam quanto pela tropa de choque. Os professores se concentraram de fronte à Assembleia e pouco depois das três da tarde conseguiram furar o bloqueio policial e entrar na Assembleia. Ocuparam todos os espaços. O deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia, decidiu interromper a sessão temporariamente. Informo aos senhores deputados que, em função da invasão da Assembleia, nós estamos suspendendo a sessão temporariamente. Os professores tomaram todos os espaços. Liderados pela PP Sindicato, entidade que representa a categoria, os professores tentaram impedir a votação do projeto para provocar diálogo com o governo. O reforço policial aumentou ainda mais nos arredores da Assembleia depois que os manifestantes entraram. Diante do impasse, a mesa diretora decidiu que a votação do projeto seria feita online. A maioria dos que ficaram no plenário foram os deputados de oposição que votaram contra o projeto do governo. Pelo direito à educação, não ao projeto. Os deputados da situação votaram a partir de seus gabinetes ou outros espaços. Quem ficou, a exemplo de Tito Barrichello, do União Brasil, teve dificuldade para votar. Senhor presidente, ouvindo, deputado. Ao final, o projeto foi aprovado por 39 a 13 votos. O presidente, que coordenou os trabalhos online, já marcou as sessões para hoje. A representação, marcando outras três para terça-feira, dia 4, sendo uma ordinária no horário regimental, uma extraordinária e outra ordinária antecipada na sequência. E aí E aí